Como estavam as missê, mãozinhas de terra? Espero que esteja tudo perfeitinho por aí, hein? Chegou o dia de batermos um super papo. E que tal falarmos hoje sobre uma planta comestível? Tem gente que gosta muito dela. Outros nem tanto. Alguns não podem vê-la no prato que já faz cara feia. Eu estou falando das cebolas. Esse alimento rico em tantos nutrientes que a gente vai saber daqui a pouco. Então nesse vídeo eu quero mostrar uma forma bem simples, fácil e prazerosa de ter cebolas em casa. Em qualquer cantinho. Não terá desculpa para não ter essas delícias em casa. Então fica comigo hoje. Será um assunto bem especial. Os mim você vai gostar bastante de saber. Que tal falarmos hoje sobre uma planta comestível? A planta comestível acabou de cair aqui. Se está encostando aqui agora e não me conhece, prazer. Eu sou o Dudu Jardineiro. Todas as quintas-feiras às 16 horas eu posto vídeo nesse canal. Então já posso pedir para se inscrever, não é mãozinhas? Porque o vosmecer fará o bem. Não custa nada. E ainda ajudará o jardineiro aqui a se alimentar das suas deliciosas couves de bruxelas. Primeiro mãozinhas, eu quero te dar ótimos motivos para se alimentar das cebolas. Então vamos lá. As cebolas, elas são fontes de fibras. Ajudam a controlar o diabetes e também a hipertensão. Elas são excelentes administradoras do corpo. Então nos ajudam também no emagrecimento. E faz bem para o coração. Elas combatem gripes e resfriados, além do envelhecimento precoce. Além disso, fazem bem para os ossos e ajudam em outras diversas doenças. Perfeita a cebola, não é? Tudo isso, mãozinhas de terra. Bora se alimentar de cebolas? Só que se vosmecer sofre de inchaço, azia ou gases, não que tenha isso de vez em quando, mas que isso seja algo rotineiro. Sempre, todos os dias, seja uma doença crônica. Nesse caso, as cebolas, cruas ou cozidas, melhor evitar, pois não lhes farão bem. Parece até brincadeira, mãozinhas de terra. Mas está cientificamente comprovado que as pessoas que podem comer cebola todos os dias, essas pessoas terão de 56% a 88% menos chances de adquirirem cânceres, pois as cebolas possuem alicina. E esse princípio ativo é bem eficaz no combate dessas terríveis doenças. Agora vamos iniciar a nossa plantação de cebolas. Primeiramente, é importante que escolhamos cebolas saudáveis, sem machucados ou indícios de podridão. Isso é bem importante para a gente ter sucesso nesse plantio. Diferente da cenoura ou da beterraba, por exemplo, que se a gente cortar uma parte e plantar cenoura e beterraba, só nos dará folhas, que também é bem legal. Mas as cebolas não. A gente usa parte dela para plantar e ela nos dará outras cebolas. Se você tiver em casa uma cebola já meio assim em fase de brotação ou até encontrá-las para comprar, será legal porque vai adiantar o processo. Mas elas brotam de qualquer forma. É muito fácil fazer brotar cebola. Tem gente que acha que quando ela está assim, ela está estragando. Não. Quando ela começa a brotar, é porque realmente ela está ficando mais velha. O que acontece é que ela fica um pouco menos saborosa. Ela perde um pouco do sabor, mas está perfeita ainda para utilizar. Para a gente ter mais sucesso nesse plantio, é ideal que cortemos a cebola um pouco mais da metade e que usemos esse pedaço maior, no caso aqui de baixo, onde vai nascer as raízes, para plantar. Tem quem queira economizar usando só um pedacinho, mas o resultado é diferente. Se a gente só cortar a cebola, mãozinhas e já plantar, também pode dar certo. Mas corre o risco de até que as raízes nasçam, ela apodrecer no vaso. Então o ideal mesmo é cortar e deixar em água. Olha, é só cortar e deixar na água. Aqui, olha quantas raízes já temos aqui. Essa era uma que estava brotando, tipo essa outra aqui. E olha, essa aqui já está perfeita, já está até para comer, se você quiser. Então, agora é importante o quê? Quando você deixar em água, deixe encostando somente as raízes, não dá para mergulhar a cebola toda na água. Se você quiser fazer várias cebolas, coloca num prato e deixe todas com essa parte de baixo encostada na água, para que as raízes apareçam. Tá bom? Combinado do... Essa outra aqui, olha o quanto, olha como ficou enorme essas raízes. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ficou uma cabeleira. E isso tem o quê aqui? Uma semana. Levou aproximadamente sete dias para chegarem nesse estado, nesse bom estado para a gente plantar. A cada dois dias, o Osmice vai trocando a água, porque a água vai evaporando, e também para não dar problema. Essas cebolas, as mãozinhas de terra, estão prontas para o plantio. Agora, o Osmice terá duas opções. O Osmice pode plantar as cebolas para colher os seus brotos, que são essas cebolinhas aqui, que são bem apetitosas. Ou, pode plantar as cebolas para colher novas cebolas. Dá para ter as duas coisas? Até dá. Você pode plantar, de vez em quando, pegar um brotinho ou outro para pôr na comida ou para saborear, mas deixando bastante lá, porque são eles que darão força para que as cebolas nasçam lá embaixo. De uma forma ou outra, Osmice quem vai escolher, porque aqui, Osmice decide. A escolha do vaso, mãozinhas de terra, vai depender do que quererá. Se quiser apenas colher as cebolinhas, os brotinhos da cebola, então pode ser em qualquer vaso. Até num potinho de margarina, vai funcionar. Agora, para colher verdadeiramente as cebolas, entenda que, de uma cebola, nascerão no mínimo três. Quatro. Com sorte, e Deus ajudando, muitas mais. Então, elas precisarão de espaço. Nesse caso, deve escolher vasos maiores. Eu vou pôr a maior neste vaso aqui, e a menor neste daqui. Vai ficar apenas uma, e terá espaço. Se for fazer num vaso maior, ou mesmo numa jardineira, deixe uma média de 15 centímetros, um pouquinho mais de espaço, entre uma cebola e outra. Olha, mãozinhas, esse daqui, foi meu último vaso de cebolinha, só que nesse caso, eu optei por colher sempre os brotos, sempre aqui as cebolinhas. Então, não estou esperando a cebola deles. Como eu deixei um pouquinho tempo sem colher, está até mais cheio, ele começou a querer me dar umas cebolinhas aqui. Dá para ver aqui? Pois é, mas estão muito pequenininhas, tadinho, elas não vão dar conta. Então, já sabe. Ou brotos, ou cebolas. Então, agora vamos ao definitivo plantio. tem aqui esse vaso, que ele, olha, ele é largo. Coloquei só um pouquinho de isopor no fundo, só para fazer uma camada leve de drenagem. Mas, às vezes, você pode utilizar cacos de telha, argila expandida, pedra brita, o que tiver. Vou só forrar aqui com a manta de bidim, para que a terra não caia. Pronto. Forra assim com a manta. e vem com o substrato. Esse substrato, eu preferi fazê-lo um pouco mais orgânico e também um pouco mais adubado. Aqui eu tenho duas partes de terra de jardim, terra preta, terra vegetal, a terra que o vaso e você tiver. Aí eu coloquei uma parte de humus de minhoca e uma parte de esterco bovino também. O esterco é curtido. Eu quis pôr esses dois, para que ele fique mais adubado e garanta que nossas cebolas cresçam melhor. Porque agora eu vou voltar a adubar. Daqui a um mês eu vou usar o biofertilizante da composteira. Como o biofertilizante é um adubo de manutenção, então eu preferi deixar essa terra mais adubada de início. Se você for usar um adubo orgânico, pode usar mais ou menos também um mês depois do plantio. Se for um adubo químico, como é mais forte, pode deixar dois meses. Perfeito? Olha, aqui não tem o menor segredo, né? A mudinha está aqui, a gente vai encostar ela ali e eu vou completar de terra. Segura aqui e completo de terra. Em cima da cebola, eu só polvilhei um pouquinho de terra. Cobriu tudo. Esse outro vaso eu já deixei pronto, já está com a camadinha de drenagem pronta. Só vou abrir aqui um buraquinho nele para a gente pôr a nossa mudinha menor. Como ela já tem os brotos, olha, fica muito mais fácil. E está plantado. Já temos duas cebolas que vão virar cebolas aqui. Pode ter certeza disso. Agora é só regar. Pronto, a gente rega. A cebola não gosta de um solo encharcado também. Ela prefere um solo mais seco. Então, a gente rega uma vez. Só rega de novo quando o solo estiver bem seco. Esses vasos vão ficar no tempo porque eles precisam de sol. Muitas horas de sol. Quanto mais sol, melhor. No mínimo, seis horas de sol, né, mãozinhas? Para que a gente tenha cebolas bonitas, viçosas e bem felizes. A gente consegue colher essas cebolas em aproximadamente cinco meses. Um pouco menos, um pouco mais. Dependendo das condições que elas estiverem. Se forem adubadas, se conseguirem bastante sol. Perfeito? E aí, o indicativo é quando as cebolinhas começam a aparecer porque elas praticamente saem da terra ou começam a sair ou ainda quando os brotinhos estiverem secando ou ficando bem sem cor. De qualquer forma, mãozinhas de terra, colhendo os brotos, as cebolinhas ou as cebolas, tudo valerá a pena. Eu estou sendo alimentado há alguns meses. Eu acho que sete meses mais ou menos com aquele vaso de cebolinhas. Eu não retiro tantas todos os dias, mas eu colho uma quantidade, como um pouquinho por dia, ponho na salada, fica muito bom. Então, é maravilhoso. Este plantio, além do prazer de termos um alimento produzido por nós, ele ainda é livre de venenos, livre de agrotóxicos. Então, é um alimento orgânico. Para que tenha cebolinhas por muito tempo, mãozinhas de terra, vale uma dica. Nunca corte a cebola aqui assim, pelo meio. Pois com isso, a água vai caindo e vai apodrecer tudo, não terá mais cebolas. Então, o interessante é sempre puxar, porque logo vem uma outra cebolinha. Então, sempre puxa ela assim, ou destaca. destaca do pé e aí sim, sempre destaca com esse filetinho aqui no final. Dessa forma, você sempre terá cebolinhas. E jamais, de jeito nenhum, se esqueça que quem planta, seus males espanta. Agora me conta, mãozinhas de terra. Fala para mim aqui nos comentários se gostou desse jeito fácil, simples, gostosinho de plantar cebolas. Ficou empolgado para plantar também? Espero que sim, hein? Chegamos ao fim do vídeo. Agradeço de coração por ter ficado comigo hoje. Florejos para ti. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus e... Tchau, tchau!